A gente tem uma ideia da Provence linda, aquele quadro, aqueles campos de lavanda, um azul, eles chamam de ouro azul, da Provence. A Provence para mim foi um estímulo para todos os sentidos e eu vou mudar o nome deles no sentido histórico. Essa construção foi feita para o Júlio César em 49 a.C. No sentido cultural, como a gente vai entrar num quadro, no sentido gastronômico. Gente, olha isso aqui, juro. Quer saber o que me emociona, o que me arrepia? Queijos, vinho. No sentido do coração de pessoas, você entender que a terra, a natureza, a sustentabilidade, a biodiversidade, ela é essencial para a gente viver. Eu saio da Provence diferente. Eu acho que a gente sempre sai melhor quando a gente se permite. Não dá um pouco de fobia saber que você está embaixo do fórum romano. Esse peso todo aqui na cabeça. E o que eu mais fiz aqui foi me permitir. Provence tem duas características que para mim é bem marcante. Primeiro que é um celeiro de grandes talentos da história do mundo. E a segunda é que é uma aula de história a céu aberto. Você tem a oportunidade de chegar em Arli, que é uma cidade não só com passagem e investimento de Júlio César e Augusto, mas você sente aquilo caminhando. Hoje a gente vai ter um pedacinho da Itália aqui na França. A gente chegou aqui em Arli, na Provence. É uma cidade que é a cidade mais romana dentro daqui de toda a França, porque eles apoiaram o imperador Júlio César em 49 a.C. E em retorno, depois da sua vitória, ele construiu diversos monumentos aqui romanos. Inclusive esse teatro que é de 12 mil lugares, que recebia diversas apresentações antísticas. Para a gente era muito parecido com a ópera e outros shows. Tudo para entender a população naquela época. Que lindo isso. Oi, Dani. Tudo bom? Tudo bem. Que cidade linda, hein? Bem-vinda, Arla. Que cidade incrível. A gente já estava dando. Então bora continuar dando. Que coisa maravilhosa. O que a gente tem de interessante em Arla é a restauração e principalmente a manutenção desses monumentos. Não apenas no teatro, mas no anfiteatro. Porque o nome do coliseu, da arena, é anfiteatro. Sabe de onde é que vem o nome arena? Não. Vem de areia. Olha que interessante. Ah, então, areia virou meio que uma espécie de apelido, né? Para o anfiteatro. Pausa Snougats. Olha isso aqui. Gente do céu! Dani, ele vai fazer uma degustaçãozinha para você. Ah, eu quero. Eu quero o suplemento de lavanda. Lavanda. Celicine. 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 Tradicione. Tradicional. Tradicional. Ok. Dani, você conhece a diferença entre o torrone que a gente tem no Brasil italiano e o Nuga? Eu ia perguntar isso agora. Ele é principalmente mais molinho, você reparou? É mais mole, menos doce. Ele não quebra o dente, né? Ele tem uma mesma consistência, né? É porque ele é feito com mel e não com açúcar. Ah, é com mel? Uhum. Bom, né? Ele é bom, isso é bom. Hummm. Hummm. Dani, é incrível como parece o Coliseu. Mas parece por uma razão simples, Dani. O plano da Arena de Arla é o mesmo do Coliseu. Explicado, né? Quando você andar aqui, parece que a gente tem Roma, né? Exatamente, exatamente. Então, o desenho arquitetônico, ou seja, o plano, é exatamente o mesmo. Durante a Idade Média, esse monumento, ele virou uma carreira de pedras. Então, devagarzinho, tudo isso foi alterado, foi reestruturado. Então, a sua função original é mantida, porque ele segue como teatro. Exatamente. Então, foi preciso passar uma série de séculos para que o anfiteatro de Arla voltasse a ser o que ele era no começo, né? Uma casa de espetáculos. Então, hoje nós temos aqui ainda corridas, nós temos projeção de filme, nós temos shows, concertos. Ou seja, o anfiteatro e o teatro de Arla, hoje eles têm de novo a função básica, né? Que eles tinham quando foram construídos. Esse anfiteatro, ele tinha capacidade para receber 20 mil pessoas, né? E como eu expliquei, na Idade Média era uma cidade. Porque durante a Idade Média, a gente tinha um momento muito complicado, muito crítico, de muita violência. Então, as pessoas vieram aqui para dentro para se proteger. Estão seguras. É impressionante. Eu entrei ali, eu falei, gente do céu. Ele é usado como palco para aulas. A gente estava lá com uma criançada tendo aula e aí eles simularam uma luta de gladiadores. Eu aposto no de marrom, e você? Só do contra, então. Você vai no azul? Criançada, torcendo. Verde, verde, verde. Você vai comemorar? Olha que é demais, ele faz foto antiga. Eu vou fazendo, é óbvio. O processo que ele usa do século passado, combina com a história da cidade. Vem, 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 me põe as cabeças aqui. All together, vem, vem, vem. Quando eu cheguei em Arles, eu já estou encantada. Dizem que você consegue reconhecer aqui várias cenas e passagens de obras de Van Gogh. E aqui você tem um dos pontos de vista do Vincent Van Gogh, esse pintor impressionista que é tão incrível. Legal encontrar isso pela cidade toda, né? Bagunça é aqui. Olha isso aqui. Eu prometi que não ia parar no lugar. Eu estou precisando tomar uma taça de vinho. Gente, essa cidade é demais. Café Van Gogh, eu queria vir aqui. Le Café La Nuit. Por que chama Café Van Gogh? Porque ele vinha muito, ele frequentava esse local e ele pintou esse local. Então aqui ele frequentava, ele vinha nesse bar. Na época dele se chamava Le Café La Nuit. Durante muitos anos eles mudaram o nome para Café Van Gogh e agora voltou ao nome original. Vamos ver que é demais. A famosa reprodução da pintura daqui do Café. E a gente aqui. Tô flanando, né? Eu virei francesa, gente. Salve. Isso daqui são ruínas romanas. E essas são as duas únicas colunas romanas de origem do que era a Praça do Fórum, tá? Ou seja, porque hoje em dia praticamente todos os fóruns eles não existem mais, né? Então aqui a gente ainda tem essas duas colunas que sobreviveram. Agora o legal dessa praça, ela tem um enorme subsolo. A praça inteira tem uma série de salas subterrâneas. Eu quero descer no criptoportico. Eu vou começar a cavar aqui, ó. Ela já queira no criptoportico. Pra chegar no criptoportico. Oh, meu. Que legal. Aqui era o Fórum Romano. Nós estamos agora a seis metros no subsolo. Para pra pensar que eles descobriram que o Fórum Romano tava cedendo há dois mil anos. E fizeram todos esses criptoporticos, né? Criptopedraporticos, esses arcos. Pra poder sustentar o antigo Fórum Romano que hoje é a praça. Dois mil anos. E essa inteligência, né? De arquitetura, de engenharia. História. A nossa guia disse que eles aproveitavam aqui pra armazenar grãos. Como se fosse um grande silo. Dá pra entender, né? Pela temperatura, que é mais fria. Mas também é mais úmido. Mas isso aqui, gente, é ideal pra guardar um bom vinho, né? Afinal, estamos na França. Dois mil anos de história. Era aqui a parte dos armazéns. O aroma é diferente. E parece mais frio ainda. Uma geladeira natural, né? Quando eu era criança eu vi um livro que falava que o silêncio era tão grande que dava pra escutar o barulho do cabelo crescendo. Ó, o único som que tem aqui fora o eco da nossa voz é esse gotejamento de água. Chega a ser meio sombrio. Bora daqui, vamos? Eu não vou mais entrar em buraco nenhum. Você absorve toda essa cultura, todo esse conhecimento caminhando pela história. Isso, pra mim, é um ganho muito grande da viagem. É muito gostoso você estar no lugar e já fazer uma lista pra próxima viagem. Esse é o sentimento que a Provence te dá. Essa comunhão com a terra, com o clima, com a beleza, com a história. E eu estar na minha casinha, né? Você acorda ali e eu faço o meu cafezinho. Fazer um omelete com gruyé e tomatinho, que ontem eu fiz e os meninos comeram tudo. A gente vai ficar o dia todo fora, pra eu sair bem alimentado. Aproveita o queijinho do aperitivo, o que sobrou. Usar o tomatinho cereja também do aperitivo. Zero desperdício aqui. Tem coisa mais gostosa que você acordar em casa. Cafézinho passado na hora. Tá ouvindo o barulho dos passarinhos? Ó. Gente, é muito bom acordar assim. Quando a gente acorda no hotel, é o café da manhã, até as 10, aquela correria. Entra naquele fluxo turístico, né? Mas é que é diferente, né? É outro tempo. Você vê a Provence com outro ritmo. Hoje é dia da gente visitar os vilarejos locais aqui no entorno. Todo mundo tem um sonho. E quando eu falo todo mundo, sou eu. Mas eu acho que todo bom viajante lembra dos campos de lavanda da Provence. Então, você quer vir pra cá e caminhar pelos campos. E o campo de lavanda, a primeira vez que a gente encontrou, foi na estrada. E a gente parou. Era como se fosse uma poesia. Quando você caminha pelo campo de lavanda, eu entendi a fascinação. Que inclusive os locais também tem. Porque é uma estimulação pra todos os sentidos. Você tem a textura, o aroma, pisa na terra. Gente, é uma emoção. É como você se inserir na natureza. Que vista, hein? Dá pra escolher o campo de lavandas ou o Monclu ali atrás. Esse vilarejo incrível medieval. Hoje o dia da gente visitar esse vilarejo, que já foi eleito um dos vilarejos mais lindos do mundo. Apenas 275 pessoas moram aqui. Essa região aqui se chama La Provence-Ocetane. Que é dentro da área comercial da Provence. Só que fica numa área bem desconhecida. A quantidade de lugar pra visitar aqui é impressionante. É gostoso, né? Você fica numa casinha na Provence, visitando o vilarejo. Almoça num, janta num outro. A cidade é tão pequena que tem um portão pra entrar. Imagina no tempo que isso aqui baixava e fechava a cidade. São várias casinhas. Mil anos. Não parece uma cidade, né? Parece que a gente tá num castelo. As construções daqui são datadas entre o século X e XI. É super pequenininha. Parece cidade cenográfica, sabe? Olha. Como nós estamos bem em dia, né? Canto de lavanda, essa maravilha. Vamos jogar petanque, galera. Oi! Preparado pro duelo de petanque? Nós fizemos quatro experiências diferentes aqui de estadia pra entender exatamente como funciona a Provence Natura. Obviamente, como turista em hotéis. Em hotéis pequenininhos. A gente ficou em chatos. Nós ficamos em uma casa espetacular em Goudage, que é essa na região do Rhone. Toda francesinha ela, hein? Vou jogar petanque hoje. É um jogo super tradicional daqui da Provence. De 1907, quando ele foi criado. Toda a França é doida pra esse jogo. Os franceses jogam muito. São mais de 17 milhões de pessoas que praticam petanque. Ele lembra um pouco a dinâmica do boccia. Do boccia, que é um jogo... Eu sou do interior, né? Sei muito bem o que é boccia. Mas as bolas são diferentes, a pista também. Não, pior que eu vou jogar com o meu diretor, que é uma pessoa extremamente competitiva. A gente vai gravar. O que vai dar? Vai dar ruim, né? Vai dar briga. Ele já tá lá. Tá certo? Tá se alongando, sabe? Dependendo do resultado do jogo hoje, não vai nem aparecer no jantar. Você não acha? Vai ficar emburrado no canto. Óbvio que eu vou ganhar, né? Tem regra? Não enfia o dedo no olho. Não tacar na cabeça do outro. Não tacar na cabeça do outro. Tô no meio. Pega uma régua. Olha isso. Ah, você ganhou. Você ganhou. Olha essa cadastro. Ganhei. Ganhei. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó o VAR. Chama o VAR. Chama o VAR. É. Por dois. Por duas colegadas. Aqui, ó. Vamos beber vinho? A gente segue descobrindo o cantinho aqui na casa. Que dá essa liberdade, né? Da gente ficar tranquilinha, descansando. Eles têm até um vinho próprio, o Sanabor. Tem um branco e um rosê que é produzido aqui, ó. No quintal da casa. Muito gostei dessa experiência da gente ficar, brincar de casinha em plena França. A gente fez um feito aqui. Mesmo a França sendo um país pequeno, se a gente comparar, por exemplo, com o Brasil, a gente andou quase mil quilômetros só dentro da Provence. Somos destes que param no meio da estrada. É porque aqui tem uma vista. A gente chegou aqui no Vale do Inferno. Apesar desse nome, é Vale do Inferno pelas pedras, né? Que é bem quente. Vou mostrar pra vocês a vista deste, que é um dos mais lindos vilarejos daqui da Provence. Tem um selo que ele elege quais são os mais lindos. Tem 16 somente aqui na região. E aqui, pra vocês, Le Beau de Provence. Olha isso! Lá também tem o Carrier de Lumière, que fica dentro de uma pedreira que tinha estação de pedra desde o século I. Esse espaço teve a primeira ideia em 1977 pra usar como uma exposição artística, mas o Carrier de Lumière aconteceu mesmo em 2012. Essa é uma exposição que acontece a cada 15 minutos, ela é itinerante. São dois anos pra preparar todo esse espetáculo. E essa pedreira aqui forneceu material, as pedras, pra Arli na época dos Romanos, Bo na época da Idade Média e também pro Porto de Marcelia. Gente, vamos lá ver porque essa exposição é a coisa mais linda e nesse cenário, né? A gente conta um pouco dessa história desde a época dos Romanos com uma exposição hoje atual artística. E essa Venice, La Serenissima, é uma exposição que vai ficar até janeiro. Dá tempo que vocês assistirem ainda. Ela retrata Veneza através da arquitetura, da arte, dos pintores e da paisagem daquela cidade que é maravilhosa, né? E eu vou deixar pra vocês só espetáculo, porque a gente entra até os olhos se acostumarem em um ambiente totalmente escuro, mas é um show de luz de imagem. Vamos lá ver, gente. É emocionante. Bora fazer uma viagem pra Veneza? O Palácio do Cali, a Piazza São Marco, os canais das Gôndolas. Que espetáculo. Pra onde você olha, você vê arte. Você vê beleza, cultura, arquitetura. Você vê Veneza, né? Acabou agora a exposição La Venice e vai começar de Yves Klein. Esse azul é tão intenso, tão vibrante, tão especial, que Yves Klein deu o nome a essa cor, que é o azul Klein. E essa parte a gente consegue ver muito bem essa pedreira, que é incrível, gente. Pé direito, alto, é muito grande. Ai, tem uma curiosidade. A bauxita foi descoberta aqui. E bauxita vem do nome Bo, que significa escarpa. Você pode ver pelas fendas, né? A formação que tem aqui. Demais, né? É muito interessante. Le Baux é muito fofinho, é muito gostoso. Esse vilarejo aqui é um vilarejo medieval do século XI e XII. São construções de quase mil anos. Fora que ele é um charme. O interessante é que no verão mais ou menos mil pessoas moram aqui e no inverno não sobram nem duzentas. cenário de filme, né? Olha aquele detalhe em cima da casa. Onde você olha, você vê coisinhas. Olha isso, mora na história. Eu já quero entrar na casa dele, né? É uma pequena cidade que é turística, mas conseguiu manter seu charme, sua história, nas paredes e nas montanhas no seu entorno. Não falei que a cidade é demais? Que demais! Uma paleta como se fosse de tinta do Van Gogh, só cheio de comidinhas. A vida boêmia de Saint-Rémy é a cara da cidade. São Rémy é uma cidade que eu coloquei na lista e falei, nós vamos ficar em São Rémy. E eu nem lembrava porque eu escolhi São Rémy. Eu acho que eu queria ter um pouco a experiência de você ficar num vilarejo, numa cidade bem pequenininha. Chegamos aqui na cidadezinha de Saint-Rémy de Provence e eu escolhi ela por três motivos. Primeiro, esse charme da Provence numa cidade bem pequenininha, quase um vilarejinho. Gastronomia, cheio de bistrô, barzinho. A noite é só a cidade fervilha. E também história. É a terra de Nostradamus, foi onde ele nasceu e também onde Van Gogh ficou internado. Oi, Danisa, tudo bom? E aí? Bom dia, madame. Bom dia, gente, que cidadezinha fofa. Fofa. Muito gostosa, né? São Rémy é muito gostosa, é muito fofinha, tem muita coisa legal para ver. Mesmo que seja uma cidade pequenininha, né? São apenas 10 mil habitantes aqui. Mas a gente tem muita coisa gostosa, não apenas só no centro, mas também em volta da cidade. A Provence tem muito disso, né? Cada vilarejo que você vai, cada cidade que você vai, você descobre. É um celeiro de talentos, né? Na antiguidade. Tem muita gente célebre que nasceu aqui, né? Exemplo de Nostradamus aqui na casa. Nostradamus. Que foi cientista, médico. Eu não sabia que ele foi médico da rainha. Foi, Catarina de Médicis, era médico da rainha, Catarina de Médicis. Então, Nostradamus, ele nasceu aqui, ele nasceu em uma família judia. Nostradamus vem de Notre-Dame, que foi o nome que a família judia optou, né? Ela escolheu um nome católico, né? Naquela época. Exatamente. Então, eles deixaram o nome judeu e assumiu um nome mais católico, né? Notre-Dame, pra poder viver bem por aqui. E tem as suas famosas profecias. Isso. E muitas delas aconteceram, né? Como o nascimento de Hitler, a Revolução Francesa. Ah, e uma discussão se ele era alquimista ou não. Inclusive, ele tem até uma receita, ele tem um livro de receitas. A ideia da fruta cristalizada que a gente conhece hoje, a receita vem dele. Ou seja, ele tem um livrinho de receita que explica como é que funciona isso, pra poder conservar as frutas. Mas você tem acesso a muita história, muita vida, muito tudo, né? Muito. A Provence é muito rica de história. Então, aqui a gente tem um ótimo exemplo de uma muralha interior e uma exterior. Ou seja, aqui havia duas muralhas. Proteção da proteção. A proteção da proteção. Exatamente. Dois muros. E aqui a gente tem casas que foram construídas entre essas duas muralhas. Ali, por exemplo, ficava... Tá vendo esse espaço estranho aqui? Uhum. Isso aqui era o caminho da Ronda. Era por onde passavam os soldados pra vigiar. A muralha foi sendo adaptada pelas pessoas, dependendo das situações. Isso aqui, por exemplo, foi, no século XVII, um hospital. As pessoas... Quem fazia o caminho de Santiago do Compostela, parava e ficava aqui. Olha que interessante. Havia uma recepção dessas pessoas por aqui. Aqui tem uma placa. 1646. Exato. E a gente vê ali, ó... Não sei se você se afastar, você tá vendo? A concha. Tô. Que é o símbolo de Santiago. Um dos pontos de vista do Van Gogh, tá? E aqui ele escreveu... Apesar do frio, ele já começou a trabalhar, já comecei a trabalhar fora. Porque essa foi uma... É uma curiosidade da chegada do Van Gogh aqui. Ele veio com a intenção de ir pra Marsella pra aproveitar o sol da Provença. Só que ele chegou aqui no inverno. Então a primeira paisagem que Van Gogh pintou na Provença é uma paisagem de inverno. Campo coberto de neve. A gente passa por uma cidade como Saint-Rémy de Provence, que é uma cidade desse tamanho assim. Que foi uma das nossas preferidas pra ver um pouquinho quais foram os quadros escolhidos por Van Gogh. Até pra ele fazer um autorretrato. As pessoas dizem que é muito difícil você se conhecer. Mas também não é fácil se pintar. Eu amo esse autorretrato do Van Gogh. Ele fez vários, né? Saint-Rémy tem outra característica que me encantou. É uma cidade muito conectada com moda e é conhecida por isso. As lojas ali tem aquele clima borro, aquele clima hip-chique. Gente, esse centro é muito charmoso. Cheio de lojinha de barzinho, restaurante, bistrô, um braçã ri, tem tudo aqui. Eu vou parar, né? Óbvio que eu vou parar aqui. Mas não dá. Um bar de queijos. Olha, a cave é do século XII. E ainda tem uma degustação também de azeite de vinhos aqui. de Alpils, da região. Juro. É cadachado. Nossa. Branquinho gelado com esse calor. E eu vou pedir uma bela tábua de queijos para degustar. Vamos entrar depois na cave para conhecer? Ana, alguém para tanto para comer que você já trabalhou junto quanto eu? Tô pensando. Olha, olha a pergunta delicada. Eu quero parar para comer o dia inteiro. Toda hora eu vejo alguma coisa e falo... Mas isso faz parte da viagem. Não, isso é a viagem para mim. Isso para mim é a viagem. Eu tô quase assim, ó. Eu tô no meu... Eu falo aquelas diversões aqui. Tá me dando aquela... Olha isso aqui. Vem cá, vem cá. Aqui que é a cave do século XII. Gente do céu. Ela que faz a própria maturação. Ela compra de pequenos produtores e matura os queijos. Quer saber o que me emociona? O que me arrepia? Queijos. Vinho. História. Eu me encantei. Foi um dos lugares mais incríveis que eu conheci aqui na Provence e que definitivamente eu quero voltar. Como que a gente vai embora daqui? Como você sai daqui? Como a gente vai embora daqui? Eu não quero ir embora. Você me conhece. Eu não quero ir embora. Nunca quero ir embora do lugar que eu tô. Eu tenho voo daqui a pouco. Eu tenho voo daqui a pouco. Eu vou embora daqui mais calma. Eu vou embora daqui com os sentidos mais aguçados. Eu saio da Provence como eu saio dos lugares que me tocam o coração. Eu saio daqui mais sensível. Eu saio daqui mais feliz. Eu saio daqui mais feliz. Que incrível! Gente, que delícia. Eu tô tão feliz aqui. Eu saio daqui querendo voltar. Eu vou dormir nessa banca aqui, ó. Dá uma olhada. Um lugar bom é um lugar que te transforma. Um lugar bom é um lugar que te toca. E eu saio daqui assim. Eu tô muito tonta. Ui! Quem apagou a luz? Eu tenho um problema. Onde eu vou, eu quero ficar uma semana. Vou te ficar. Ir no mercado. Cozinhar em casa. Nos restaurantes. Sentar no café. Tomar uma taça de vinho. Passear com flanar. Acho que eu fui francesa. Eu quero flanar. Ficou. 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 Não é isso que eu tô falando, gente. Isso aqui tá uma baderna. Tava uma baderna. Não sei. Vamos lá mostrar. Ficou. É! Ficou.